E já faz mais de uma semana que eu troquei minha cama pela do seu quarto Eu sei que o nosso tesão não é de hoje não, só tava acumulado E pode me chamar de radical, mas a partir de hoje só uma meizinha na semana Mais que isso eu fico mal e sabe por quê? É que eu só resisto longe de você E ver você sentando é meu pior castigo E pode parecer desculpa, mas a minha cama tá de mal comigo Vamos continuar metendo a nossa amizade pra baixo do bico É que eu só resisto longe de você E ver você sentando é meu pior castigo E pode parecer desculpa, mas a minha cama tá de mal comigo Vamos continuar metendo a nossa amizade pra baixo do bico E já faz mais de uma semana que eu troquei minha cama pela do seu quarto Eu sei que o nosso tesão não é de hoje não, só tava acumulado É o bebê no solinho da Zarabia Vai Felipe Biti E já faz mais de uma semana que eu troquei minha cama pela do seu quarto Eu sei que o nosso tesão não é de hoje não, só tava acumulado E pode me chamar de radical, mas a partir de hoje só uma meizinha na semana Mais que isso eu fico mal e sabe por quê? É que eu só resisto longe de você E ver você sentando é meu pior castigo E pode parecer desculpa, mas a minha cama tá de mal comigo Vamos continuar metendo a nossa amizade pra baixo do bico É que eu só resisto longe de você E ver você sentando é meu pior castigo E pode parecer desculpa, mas a minha cama tá de mal comigo Vamos continuar metendo a nossa amizade pra baixo do bico E já faz mais de uma semana que eu troquei minha cama pela do seu quarto Eu sei que o nosso tesão não é de hoje não, só tava acumulado É o bebê no solinho das Arábia